Esse era o rio Jacari, fonte de água e alimento para muitos moradores de Manaquiri, no Amazonas. Mas agora, o cenário é completamente diferente. Por onde antes corria água farta, hoje só restou terra seca. E apenas algumas embarcações pequenas conseguem trafegar pelo que sobrou do curso d'água. Que hoje ainda trafegam aqui nos rios, nossos rios não, nos garapés, nos riachos, que sobrou são esses tipos de rabetinha aí. Amarildo é pescador e conta sobre as dificuldades que tem enfrentado com a seca que atinge a região. A seca aqui prejudicou muita gente, nós pescadores. Antes dessa estiagem, a gente conseguia pescar e trazer o alimento para casa. Eu faturava de R$ 800 a R$ 1.000 por mês. E agora, com essa estiagem, está triste. A gente vai mal pegar a boia ali para comer, porque as águas estão muito tabarrentas. Até tem canto que ninguém pode andar mais. Está na lama. Está muito dificultoso. Para socorrer os pescadores, o governo federal publicou uma medida provisória que prevê recursos extras. São R$ 938 milhões que serão investidos em ações de enfrentamento da seca na região amazônica e no combate aos incêndios florestais no Pantanal. Desse total, cerca de R$ 300 milhões serão para o pagamento de auxílio extraordinário do seguro defeso a pescadores de mais de 100 municípios da região norte. Quando o presidente baixa uma medida provisória para pagar os pescadores R$ 2.824,00, que são dois salários mínimos, por pescadores, isso é além do seguro defeso. Os pescadores continuarão recebendo o seguro defeso e receberão também mais dois salários mínimos. Esse auxílio do governo aí vai nos ajudar bastante para a gente pagar nossas contas. Essa não deixa de vir, a conta de água, a conta de luz, muitas contas, né? E o alimento vai ser de grande ajuda esse auxílio do governo aí para a gente. E o alimento vai ser de grande ajuda esse auxílio do governo aí para a gente.